o salve salve meus irmãos beleza ele é gravar um videozinho aqui para todos para todos né de vamo lá vamo lá para começar vamos logo ai vamos ver se a internet ajuda mano ta foda mano ta meio complicado essa sala aqui eu gosto a partida ta vazia sala né ai esses caras muito pouco mesmo mano puta que pariu mas cara de lixo velho o cara tem que ser muito lixo para jogar com esse com essa casa ai meu nossa senhora acho que eu vou para o BLL agora ai vai me matar ah mano que isso cara ta foda os caras ficam tudo escondido mano ai rapaz entrou um amo edu da floresta ai em ai rapaz entrou um amo edu da floresta ai em ah caralho mano olha só isso carinha tava morto ae 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 a internet também a internet no vermelho todo diamante tem que ser rápido não sei porque é uma parada muito doida viu o movimento do cara ali movimenta muito rápido olha o movimento dele ele patina na sala patina na sala não vou fazer isso nem eu que quando estou na liga de diamante eu patino não é possível olha a velocidade dele ele não me viu se ele tivesse me visto ele ia atirar ele ia ele ia virar ia me dar um tiro só vai dar puta lixo mano é só esse cara é muito lixo e boa eita caramba pareceu pertinho aqui caraca morrendo a granada o cara tava ali eu nem vi mano o diamante alcançou o cara tava ali olha olha como ele entrou ali ta doido ah mano esses cara ai vou te espantar ta maluco esses diamantes ai esses diamantes não é normal não ta maluco cara sei lá tem uma movimentação esquisita cadê cara caralho caralho bugou tudo caralho 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 com certeza com certeza eu deveria ter morrido na moral mano isso ai o video foi isso ai mesmo parei em terceiro lugar e é complicado é complicado que internet não ta muito boa tá muito boa hoje ta no vermelho agora hoje ta no vermelhaço vermelhaço ainda tem aquela porcaria desse diamante que entrou ai o cara porra patinando na partida só o cara tava patinando né internet ta ruim mas também não tava tão ruim assim não né porra o cara patinar na sala valeu família fui até o proximo video ai a proxima a gente se melhora por tudo valeu